Quer saber a fonte de revenda dos calçados, onde está todo mundo ganhando dinheiro? Clóvis Atacado, aqui é onde você compra calçado para revender e ganha dinheiro. Vem comigo! Essa aqui é uma das nossas lojas da rua Tears, número 89. A gente vai entrar e eu vou mostrar quanta variedade de calçados tem e o preço que bacana para você ganhar dinheiro. Pessoal, Clóvis Atacado, a gente está há mais de 50 anos no mercado, a gente é especialista em fornecer negociações especiais para você revender. Então, você imagina que está comprando direto da fábrica ou até com negociações melhores. Olha, nosso volume e nossa experiência de negociação com as fábricas, a gente repassa em preço e benefício para vocês. Olha, imagina você tendo que montar a sua loja de calçados, fazer o seu mix, montar o seu pedido, como é difícil, não é verdade? Você tem que atender uma fábrica, uma outra fábrica, montar um mix de feminino, masculino, infantil, para que perder esse tempo todo? Aqui na Clóvis Atacado, a gente tem toda a variedade de calçados o ano inteiro. Então, uma visitinha, um cafezinho aqui com a gente, você consegue montar o seu pedido, a sua coleção, o seu mix, completinho e pagando os melhores preços. E aí, até aqui, está gostando? Quer saber mais? Olha, nas nossas condições de pagamento, você vai ficar encantado. Por quê? Quer comprar, pagar devagarzinho? Aqui você faz o seu pedido e paga em até seis vezes sem juros. Vai pagando devagarzinho, vai vendendo, fazendo dinheiro. Agora, se você quiser vantagem, quer aumentar a sua margem de lucro, suas compras à vista, aqui na Clóvis Atacado, você tem 10% de desconto. Quer mais benefício? Olha só, você tem 50% de desconto no frete, nas compras acima de R$3.000. As nossas transportadoras parceiras, você despacha por elas e a gente banca 50% do seu frete. São parcerias exclusivas que você só encontra aqui na Clóvis Atacado. Bom, agora já não tem desculpa de você não ganhar dinheiro com calçado, não é mesmo? Então, vem pra cá, a gente tem cinco lojas físicas aqui na região do Braz e tem o site www.clóvisatacado.com.br que você vai ver toda a nossa variedade. Dá uma olhadinha também nos comentários, você vai ver a experiência de compra dos nossos clientes, como eles estão ganhando dinheiro com calçado. Nós também temos a minha calça de escolher, né? A minha calça de escolher é a calça de escolher, né? A minha calça de escolher é a calça de escolher, né? A minha calça de escolher é a calça de escolher, né?